Dois anos e meio no lixo, pra mim já chega. Toda essa merda dele já era. Ele não pisa mais nessa casa porque eu já cansei dele. Não aguento mais. O Quailon saiu da prisão já faz um tempo e estamos morando juntos, sinceramente. Achei que a essa altura já estaria casada. É você! Ai, meu Deus! Quando ele saiu da prisão, o Quailon era o amor da minha vida. Eu achei que ele era a minha alma gêmea. Olha lá, uma destruição. Eu vi a relação dele com a Myla mudar e a gente virar uma família. Só que o Quailon tá meio diferente e esquisito ultimamente. Ele tá distante. E aí, ontem à noite, enquanto ele dormia, olhei o celular dele e as mensagens. E vi uma menina. Dizendo, amor, quando você vem pra cá. Não vejo a hora de você me f***. Aí eu pensei, isso quer dizer que estão transando. Ele me traiu. Eu quase liguei pra garota que ficava chamando ele. Você ainda quer falar com ela? Quero, claro. Eu ligo pra ela? Eu quero ter um papo com ela. Alô? Quem fala? Quer falar com quem? Você manda mensagem pro meu namorado. Quem é o seu namorado? Quailon. Quailon? Eu não conheço nenhum Quailon. Então você vai fingir. A p*** do celular daquele m***a tem seu número. O celular que eu comprei. Gente, que coisa esquisita. Quailon e eu já namoramos há quase três anos. Quando ele tava preso, me prometeu o mundo. Que ia se recuperar. Que ia ser o homem da casa. Ser meu marido. Ser o pai da Myla. E agora que o Quailon saiu, todas aquelas promessas ficaram pra trás. E eu já nem sei mais. Vocês estavam conversando quando ele tava preso? Talvez sim, talvez não. Ah, entendi. Tava mandando dinheiro pra ele? Talvez sim, talvez não. Disse que nem conhecia ele, menina. Você mentiu. Ah, quer saber? Vai se f***. Você mentiu. Vai você se f***. Ah, vai você. Sua p*** do c***. Você mentiu. Você mentiu. Fecha a p*** da boca. É burra pra c*** você. Você não passa de mais uma p*** da p***. A p*** é mentirosa. O Quailon também mentiu pra ela. Contou uma história mentirosa. Então eu acho que ela deve ser, sabe, uma p*** qualquer. E que se f*** essa menina. O Quailon tatuou meu nome duas vezes. Tatuou lealdade na sobrancelha. Mas pelo visto ele não sabe o que é. Isso me machuca. Ah, ele tá me ligando. Alô? E aí? Sério, Quailon? Tá me traindo desde a prisão. O que é? Como é que é? Eu tava falando com a sua p***. Eu tava falando com ela. Eu tenho que falar com essas p*** porque você mente. Como se não tivesse a p*** namorada aqui. Espera, uma namorada? É uma das suas p***. Disse que tá de conversa com você desde que saiu. Onde é que eu tenho tempo pra arrumar outra? Quailon, eu não. Escuta, Quailon. Eu vi suas mensagens no Facebook. E no seu celular. Cara, admite. Você tá me traindo, Quailon. Não, não. Tem uma explicação. Chevel, amor. Quailon, elas falaram que estão p*** com você. Eu fui fiel e só p*** com você. Sabe disso. Você não tá me ouvindo. Eu tava te esperando, Quailon. Enquanto você... Você já acha que eu tô errado. Não dá pra falar assim, p***. Ah, bom. Você conseguiu o que queria, Quailon. Bom pra você. Deus abençoe. Tá, beleza. Pra você também. Eu te vejo em casa. Tchau. Que se f*** você. Foi uma armadilha. Ele me usou. Me enganou. Me traiu. Mentiu. Me manipulou. Eu não sei o que ele vai inventar. Mas eu já cansei de tudo isso. Você tá me traindo. E eu li as mensagens daquelas p***. Eu não tô. Você é um m***a. Pelo que eu vi ontem. O Quailon tem milhares de mensagens. No celular dele. E tá dizendo que tá solteiro. E isso, sabe. Isso me machuca. Porque ele tá agindo como se fosse mentira. Ele tá sendo desrespeitoso pra c***o. Desde que saiu da cadeia. Você não tá transando comigo. E você não tá transando comigo. Por quê? Por que você tá transando com outras mulheres? Eu não transei com você. É. Por quê? Eu sei lá. Me diz você. Eu amo a Chevelle. Mas, tipo, sério. Ela é doida, mano. Mas que c***o. Foram mulheres antes dela. Quando eu tava com ela, era só ela e mais ninguém. Tá falando a verdade. Não teve nada. Porque eu ia mentir. Tá, tudo bem. Eu só porque... Porque eu ia mentir. Por dois anos e meio, eu me ferrei toda por você. Fui eu que segurei suas pontas. Eu que te apoiei. Eu me f***o por você. Me ferrei toda por você. Eu sei. E quando você saiu, era eu que tava lá. P***a, você saiu da cadeia. Com roupa, tênis, com tudo. Nem todo mundo sai assim. Eu fui fiel a você, p***a. Nunca fez isso por mim. Você me traiu por dois anos e meio, p***a. Você tá mentindo e sendo um p***a de p***a. Vai se p***a. Seu arromp... Que p***a é essa? Eu não traí ela. Agora eu posso ir embora? Cai fora daqui. Beleza. Todo mundo sabe que o Quailan vai correr atrás de mim. Tranquilo. Pode ir. Mas vai ser tarde demais. Porque eu vou estar vivendo a minha vida de boa. Continua andando. Isso é ridículo. Vai embora. Uma palhaçada. Ele fez o que quis fazer. Pode ir. Tchau. Volta pra droga de Houston. Eu tenho uma filha. De cinco aninhos. Eu nunca, nunca quero que nenhum homem faça isso com ela. Então eu tenho que dar o exemplo. E mostrar pra ela o jeito certo de ser tratada. E me dói porque ela chamou esse cara de pai. E eu não falei pra ela, vem filha. Chama ele de pai. Ela fez isso sozinha. A Chevelle nunca viu nada no meu celular que indicasse que eu tivesse qualquer relação com outra pessoa além dela. Ela só falou que encontrou umas vacas. Me desculpa se não tem um monte de homens no contato do meu celular. Ela é a mulher que eu amo. Mas, cara, a Chevelle, ela não confia em mim. E se uma pessoa não confia na outra, não vai dar certo. Eu preciso de um tempo fora. Pra pensar na merda toda. Porque essa aqui é minha vida. E ele negou. Ele é um mentiroso. E ele negou. Ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso.